Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 1260 dividido por 8? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Agora, se você quiser ter seu pedido atendido, faça como a Amanda e utilize as palavras mágicas no seu pedido. Torne-se um membro do nosso canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Vamos lá! Nessa divisão, 1260 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor. Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 8. 0 vezes 8 é 0 porque é nenhuma vez 8. 1 vezes 8 é igual a 8. 2 vezes 8 é igual a 16. 3 vezes 8 é igual a 24. 4 vezes 8 é igual a 32. 5 vezes 8 é igual a 40. 6 vezes 8 é igual a 48. 7 vezes 8 é igual a 56. 8 vezes 8 é igual a 64. E 9 vezes 8 é igual a 72. Agora que a gente tem a tabuada disponível assim do lado, você vai ver, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor do que 8, ainda não dá. Pego mais um algarismo. Formou-se aqui o número 12. Como 12 é maior do que 8, já dá para começar. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 12 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 12 sem passar? Veja que 2 vezes 8 é 16 que passa de 12. Então, o número procurado é o 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 8 é igual a 8. Então, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 12 tira 8 fica 4. Até porque 8 mais 4 é igual a 12. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí. Formou-se agora o número 46 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 46 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 46 sem passar? Veja que 6 vezes 8 é 48 que passa de 46. Então, o número procurado é o 5. 5 é o próximo algarismo do quociente. 5 vezes 8 é igual a 40. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 46 tira 40 fica só 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí. Formou-se agora o número 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 8 vezes 8 é 64 que passa. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 8 é igual a 56. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 60 tira 56 fica 4. Até porque 56 mais 4 é 60. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 1260 por 8, o quociente inteiro é 157 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 1260 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 157 livros e há uma sobra de 4 livros, pois 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Se tudo tiver sido feito corretamente, você deve encontrar ao final o valor correspondente ao dividendo. Eu estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? É muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de zero a nove que vezes oito dá pertinho de quarenta sem passar? Professor, pode dar igual a quarenta? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o cinco. Ótimo! Escrevo cinco no quociente. Cinco vezes oito é igual a quarenta? Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Quarenta menos quarenta é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou mais nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de mil duzentos e sessenta por oito é cento e cinquenta e sete vírgula cinco. Quanto é mil duzentos e sessenta dividido por oito? A resposta é cento e cinquenta e sete vírgula cinco. Ótimo! Por exemplo, se você quiser dividir mil duzentos e sessenta reais igualmente entre oito pessoas, cada uma recebe cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize a divisão de dois mil quatrocentos e dezessete por oito. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta. Os membros aqui do canal terão acesso a um vídeo exclusivo no qual eu faço essa divisão passo a passo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho